Sem que eu entenda porquê eu procuro um lugar Pra guardar os sapatos ou colar o meu prato A água que lava o meu corpo não sabe o meu domínio Mas lava, 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 lava Se é de comer, é pra comer, se é pra beber, beberemos Leva ele, se dá dano, chama eu, que eu também Onde é o mar do menino azul, onde é o mar do menino azul Onde é o mar do menino azul Mas leva eu, se dá dano, chama eu, que eu também sei Que entenda porquê o grão da fome E eu só posso pegar o que posso comprar O caceto das pedras que brilham no santo do rio A rede, o caldo, o petróleo, o véu Se é de comer, é pra comer, se é pra beber Preveremos, leva eu, se dá dano, chama eu, que eu também sei Se é pra viver, é pra morrer E se é pra morrer, então viveremos E se é pra morrer, é pra morrer, não é por bom A VAIU Evil 10